Meu, isso já começou quando eu tinha uns 12 anos. Tava voltando da escola, morava no Paraná nessa época, uma época que passava bastante necessidade ainda. Sempre na busca, tentando alguma coisa melhor, pra não ficar dependendo também muito do meu avô e da minha tia, que foi criado por elas, e tentando ajudar em casa. Então ali eu passei numa oficina, passava na frente, quando eu ia pra escola, cheguei e pedi um emprego, né? O cara falou, não, não tenho muito serviço pra cá, mas eu posso te dar uma ajuda. Aí eu comecei lá com ele, lavando peça, aí fui aprendendo um pouco da bicicleta, e ganhava R$10 por semana. Meu, ficava com R$5 pra mim e R$5 dava pra minha avó, pra ajudar em casa. Desse jeitinho assim que começou, né? Com a manutenção foi em 2017. Tinha feito amizade com o Fábio ali, que a gente veio junto, e o primo dele me falou, pô, eu trabalhava numa metalúrgica. E eu não tava curtindo lá, porque não era um lugar assim, ficava muito trancado, né? Ele falou, tu não queres uma oportunidade de vir trabalhar com a gente, alguma coisa assim? Falei, cara, meu, tipo, a noção eu tenho, só que quando eu tinha 12 anos, até pra cá, mudou muita coisa. Falei, não, sem pressa, vão aprendendo no dia a dia. Falei, ah, então beleza. Aí eu fui, fiz o acerto na outra empresa lá, pra sair fora, e logo depois eu já comecei a trabalhar com eles ali. Portanto que eu tô até, antes de vir pro curso, eu tava trabalhando lá com eles. E faz dois anos que eu obri minha mecânica em casa também, no tempo da pandemia ali, né? Ah, uma que não tava feliz onde eu tava trabalhando, né? Querendo ou não, tipo, tu tem que fazer uma coisa que tu gosta, mais ou menos, assim, né? Pra, tipo, ter aquela vontade de levantar a sede e ir à luta, né? E eu não tava facer lá, não tava contente. Então, quando eles me chamaram lá, pensei na oportunidade bastante, porque, querendo ou não, eu já tava um... Tinha um serviço garantido, e depois ali eu ia ter que arriscar, se não desse certo, tentar outra coisa, né? Mas, totalmente diferente. Foi a... Hoje em dia, eu já não me imagino sem trabalhar com a bike. Então valeu a pena. Meu, demais, demais. Sempre, eu vejo como a tecnologia é igual o computador, assim, mais ou menos. Se a gente não for se especializar, se atualizar, a gente vai ficar pra trás, né? Daqui a pouco, vai ficar fazendo, tipo, só o mínimo. E eu tenho muita vontade de fazer coisas maiores. Queria mexer com suspensão, mexer com as bikes mais top também. Foi isso que me motivou muito a vir pra cá. Ah, o cliente chegava e perguntava, ah, tu faz esse serviço? Pô, daí ficava meio chato você fazer... dizer que não faz aquele serviço porque tu não sabe. Pior ainda é você pegar um equipamento que é super caro, tu vai querer mexer achando que sabe e ainda estragar. Aí é pior, né? E isso que me motivou muito a vir pra cá também. Mudou muita coisa, né? A parte técnica, o aprendizado, conversando com os professores, com outros alunos ali, que é uma troca de experiência, que todo dia é um aprendizado novo na mecânica, né? Vai uma outra pessoa pra lá, né? 20 dias aí que vai fazer muito valer a pena agora. Ah, aqui na escola foi... Então não sei nem o que dizer, que foi tudo top demais. As aulas 100% explicativas ali, não tem como você sair com dúvida, nada. Qualquer dúvida tu pode perguntar, o professor já tem a resposta na ponta da língua ali pra ti. O pessoal que trabalha aqui, todo bem atencioso, me recomendo, nota 10 da escola aí. Hoje a bicicleta na minha vida é o que faz o movimento, pra ir girar a minha vida, praticamente. Além da mecânica, o pedal antes, eu já gostava de pedalar porque, querendo ou não, é uma terapia, tu sai, dá aquela relaxada. Aí que depois comecei a trabalhar na mecânica e pensei, pô, cara, é uma coisa que eu não me canso. Trabalho até 18 horas na oficina lá terceirizada, depois eu vou pra minha casa, já chego, começo na oficina novamente e vou até a hora que eu quiser. Não me canso disso. Uma sensação de dever cumprido, assim, tô até com uma tremedeira, assim, de falar bem a verdade, que era... Isso eu tava no meu pensamento muito tempo já, né? E a hora que consegui a oportunidade, que deu certo ali de vir pra cá, é um sonho realizado, né? Todo dia a gente tá disposto a aprender, né? Portanto que as tecnologias mudam. A gente nunca vai saber tudo. Não adianta falar, não, eu já sei de tudo, não preciso fazer. Aqui sempre vai ter uma técnica diferente, várias opções de bicicleta que vocês têm aqui pra gente aprender. Então vale muito a pena se especializar, vir conhecer, né? Pra fazer da maneira mais correta possível pra cada vez o teu cliente sair mais satisfeito e trazer novos clientes, né? Então vale muito a pena.